Música Rapaz, e a bolsa de valor tá uma loucura, não é? Todo dia eu olho aquele bicho lá, sobe e desce, é incrível, incrível, incrível Rapaz, e eu não lhe disse que meu time esturdia, o caba falou mal de meu time, rapaz Eu tava com uma cama de ar, que meu bicho já tinha furado o pneu, eu tava com essa cama de ar nas costas, que eu tinha ido remendar, eu acabo falando lá do meu time, eu puxei ele uma lapada de cama de ar nas costas, nunca mais ele falou Não fala de arrebentar aqui não, com essa semodeza tua Ó, tem bolo aqui, hein dona? Não, nós não quer mais não Eu quero, eu quero Tu não já comeu esse bolo Olha, não faz eu ensinar bem aqui o caminho do bom viver não Viu? Nós estamos nas casas alheias, o máximo que era pra você beber era só essa xerquinha E aí o caba não lhe chama mais, ó Não, ele não quer mais não, dona, esse menino come demais, hein? Ele come um pouquinho, é, eu quero lhe dizer Ó Entrega esse carro direitinho lá, viu? Já pegou uma panada de facão? Nossa senhora Não queira não, entrega direitinho, viu? Tome aqui embora, amor Vai dar o fadal, facão pra ele defender o carro, seu amor Ah, o facão quer mesmo, meu avô que me deu Vai, 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 põe, bora Minha também tá quase vencendo, vou deixar então pro senhor Segunda-feira eu pago lá, rapaz Dessa vez eu vou deixar Então tá bom Acabou energia Cortei, Roberto, sem vergonha, quero saber se tu vai assistir o jogo do Brasil sendo veaco Ô, gente, senhor, mas Fiquei na mesma empresa tua, Roberto E senhor vai fazer o que aqui? Não, já fiz, cortei de energia Mas senhor, mas Eu vou pagar amanhã, que hoje é domingo, venceu hoje Aí a gente paga no outro dia Eu sei, mas é porque eu tô achando que amanhã tu não vai pagar Aí já pra evitar eu de ter que vir aqui e cortar Como eu já tava ali arrancando as mangas Rapaz, sei, já cortei Mas semana passada eu ia cortar do senhor, se eu pediu, eu deixei Ô, Roberto, eu sei que seu coração é bom, você perdoa as pessoas O negócio é eu que não perdoa, se o patrão mandou, eu vou lá e executo Comigo é assim Mas eu queria assistir o jogo Não, se inventar a cara de choro, eu vou lá e arranquei os feios da casa tudinho E quebro o quadro de energia e tudo Não, então liga aí pra assistir o jogo Se eu cortei Amanhã eu vou pagar Até logo, Marat Queria ver o Bebeto fazendo um golzinho Eu mesmo não chamo mais, ó Se quiser jogar em time meu, tá fora Perdindo por causa de tu, pô Por causa de mim? Por causa de tu Perdeu porque você não é jogador Por causa de tu Por causa nenhuma, rapaz Diga assim Digo, fala assim Fala a verdade, se assuma Aquela bola, eu cheguei O você vinha aqui Com a bola Eu vinha aqui só pra chutar no gol Foi fazer graça Puxar a faca Fazer graça o que? Eu ensinei Se o cara veio, veio, veio pra evadir Eu ia ficar, eu ia fazer o que? Ensinei foi o Pelé jogar, pô Que ensinou foi eu Você ensinou a Pelé na porra nenhuma Que eu joguei foi o Marromado, pô Foi o professor dele, caralho Olha, deixa eu lhe falar Quando você que já joga bola, rapacarra do caralho No meu time eu não quero mais Não, você, você, no dia que você tiver Você entrar num jogo, eu saio fora Olha, time meu, você está fora Eu quero Você não sabe jogar não, pô Você é o pé do pau Tô com a bola Quem está de prova aqui, Elia? Tô com a bola aqui Se você assumir, se você me falar Rapaz, estou por culpa sua, cara Culpa sua o que, seu camelão da peste? Olha, estou com a bola bem aqui Essa luz que a Lumia te estimula Aí você fica com a bola Toca pra mim Você fica com a bola ali Pode fazer graça com essa Olha, olha a chuteira rea nojenta dele Olha a chuteira, rapaz Caralho, meus instrumentos estão aguardados, pô Filho da puta Eu vou já dar uma pisa no véio bruto Pra você ver bem aqui Você está pensando que eu tenho medo Querendo com esse canivete ré aqui Eu sou perigoso Além de ter medo de mim Respeitar é melhor Porque respeito é bom e eu gosto Respeito é bom e conserva os dentes É por isso que você não tem Por isso que você já tem dente É porque você é meio respeito Se você não tem Não fica Só fica gengibre, olha lá Você não afundar pra dentro da cara Olha, é a última vez que eu venho lhe avisar Na outra Eu vou lhe deixar estirado aqui no chão É um mole de taca Se eu caber de coitê Você vale porra nenhuma, rapaz Olha o que Olha, pra você de Serrapelado E toda a região Estamos aqui com o seu Osmar Ele que está inaugurando Nessa segunda-feira Um dos maiores garimpos do Brasil Oportunidade de trabalho Mostra lá Serrapelado Esse aqui é o sócio Robert Dá um joinha lá, Robert Olha aí, ó Tá aí O seu Osmar vai falar agora Os requisitos pra você Que quer trabalhar no garimpo Do seu Osmar Vai lá Gente, aqui vai ser o seguinte Quem quiser trabalhar no garimpo Pra ganhar o dinheiro mesmo É o seguinte Trinta real a diária Trabalhando quinze horas por dia Viu? De boa Na picareta E se você achar A preta de ouro Acima de um quilo Eu pago trinta e cinco reais a diária Aí a do lauscava demais, né? Ai, ai, ai É muita moleza, né? Ai, ai De boa, Robert? Não, tá bom Nós vamos, então É muita moleza Ele debochou Rapaz, sem brincadeira Eu estou assustado com esse canteiro Eu chamei você aqui Pra ver se vocês me dão uma opinião Essa cebola cresceu tanto Eu comprei um adubo ontem E joguei Cresceu tanto hoje Que eu tive que chamar o Manel Com o motosserra dele Pra cortar a cebola Senão não tinha dado Rancar, não sai não A cebolinha? Uhum Era eu, ele e o filho dele Pra abraçar a cebola Aqui Eu estou imaginando O tamanho dos pratos Pra botar essa cebola É grandão É grande Esse prato Aí, aí Não, aí eu vejo o caminhão Pra carregar a cebola E pode perguntar O final do Raimundo Que morreu afogado ali Uhum Ele está de prova O final do Raimundo Perguntei lá Ah, mano Quero saber como é que você faz Pra não ficar desesperado Quando recebe esses trens aqui Seu amor tanto Rapaz, é porque eu sou um caba Que sempre assumi Minhas responsabilidades Uhum Eu não corro, não Se o problema é meu Traga que eu resolvo Mas filho Eu não enxergo o filho Como problema Cinco filhos de uma vez Rapaz, isso aí É porque hoje As coisas estão mudadas O casal só quer ter No máximo aí Dois filhos Eu Onde eu era mais novo Que eu via meus pais Ó, meu avô Teve cinquenta e oito Aham Aí foi abaixando Meu pai Já teve muito menos Ele só teve cinquenta e cinco Aham E eu Estou completando os trinta Uhum Mas acho que Vai ser difícil passar disso Chegar às quarenta É difícil É, mesmo Tchau